Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também E depois dançar na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem